Xipalapala Info, edição 15 de agosto Diversas ruas da cidade de Nampula tornaram-se intransitáveis por conta da erosão, principalmente na época chuvosa. Este fato é agravado pela ausência de estratégias para a proteção ambiental, defende Valdimiro Abu, professor de arquitetura e planeamento físico na Universidade de Lúrio. Nos últimos cinco anos, mais de 15 mil raparigas foram retiradas de uniões prematuras e reintegradas no Sistema Nacional de Educação, na região centro de Moçambique. A iniciativa é do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e parceiros e têm como objetivo reduzir as desigualidades de gênero e violação dos direitos das raparigas. Mais de 1 milhão e 500 pessoas nas províncias de Niassa, Nampula e Cabo Delgado estão a enfrentar, desde junho, insegurança alimentar, conforme apontou o Grupo de Segurança Alimentar da região. Cabo Delgado é a província mais afetada, com 879 mil pessoas em situação de crise alimentar. Sabias que a falta de aleitamento materno contribui para a desnutrição infantil? O leite materno é considerado o melhor alimento para os recém-nestidos porque contém todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável, além de anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções. Quando o aleitamento materno é feito de forma incorreta, as crianças podem ficar mais vulneráveis à desnutrição por ausência de nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento.